O domínio com o peito é um fundamento importantíssimo, pois é o melhor recurso para você dominar bolas altas após o lançamento, a virada de jogo, após um rebote em jogadas na área ou mesmo para receber uma lateral, por exemplo. Há oito pontos-chave que eu abordo em minha metodologia importantes para esse fundamento e eu vou mostrar aqui pelo menos cinco deles. E não esqueçam que nós temos um tutorial por semana aqui no canal e na mesma semana eu publico um vídeo com exercícios relacionados ao tutorial mostrado na semana. Então ative as notificações para não perder mais nada. Importante que você se inscreva no canal e toque no sininho aí no aplicativo do seu celular para você ver os vídeos e também saber quando nós temos eventos. Bom, vamos lá! O primeiro ponto-chave para o domínio no peito é que você mantém os pés afastados. Isso parece algo simples, mas é para aumentar a sua velocidade de reação. Você consegue ganhar tempo. Caso você precise ir para um lado ou para o outro, você terá maior velocidade e também caso precise proteger na chegada de um adversário. Então mantenha os pés afastados. O segundo ponto-chave é que eles estejam alinhados. É claro que muitas situações do jogo você está esperando, a bola desce um pouco antes do que você imagina, você vai precisar ir um pouquinho à frente, colocar um pé à frente ou quando você tem que se deslocar você já vai querer fazer alguma rotação. Então você vai precisar colocar um pé à frente ou atrás, mas o ideal é que você esteja com eles alinhados para que você consiga manter o seu peito voltado para a origem da bola. O terceiro ponto-chave importante é que você flexione as pernas. Isso te dará maior equilíbrio, te dará maior estabilidade. Então lembre de flexionar um pouquinho as duas pernas. Também evita a lesão caso você tome alguma pancada, você já estará com a perna flexionada e evitará um problema aí nas articulações. O quarto ponto-chave é que você projete o seu corpo para trás junto à chegada da bola, assim você fará uma recepção melhor. Então flexionou as pernas, no terceiro ponto-chave você vai jogar o corpo para trás para conseguir recepcionar essa bola e ela não escapar do seu controle. E o quinto ponto-chave importantíssimo é a proteção de bola. Então você deve elevar os seus braços, eleve os cotovelos próximo à linha do ouvido, ali da orelha, acima um pouco do seu ombro. Elevou os braços, além de ser a sua proteção que vai te dar essa base corporal, você fará um movimento melhor para o encaixe dessa bola aqui. Quando você está assim, o seu peito ressalta demais. Quando você eleva, facilita com que essa região acomode melhor a bola e você tenha um melhor domínio. Vou demonstrar para vocês um pouquinho, estou usando um rebatedor aqui, você pode jogar bola na parede, pode jogar, pedir para um companheiro jogar. Eu estou utilizando aqui para facilitar essa demonstração para vocês. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho